Vamos voltar a falar sobre a área policial, porque o assunto desta manhã não podia ser outro. A Polícia Civil esteve na porta do Renatão fazendo uma operação de busca e apreensão. Foram apreendidos documentos, maquinetas, computadores e a suspeita é de desvio de recursos financeiros e também de falsificação ideológica. Isso tudo foi dito pelo delegado Renato Leite. Quem vai trazer as informações para a gente da coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco na Central de Polícia é o Gabriel Cirne, que está conosco ao vivo. Olá, Gabriel. Boa tarde. Bem-vindo. Você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Plantão Campina. Exatamente todas essas informações que você citou foram declaradas na coletiva de imprensa realizada no fim da manhã desta terça-feira, onde estiveram presentes o superintendente da Polícia Civil, Paulo Enio, também em juntamento com ele, o delegado da Delegacia de Defraudações, Renato Leite. Todas essas questões foram abordadas durante a coletiva e o ponto principal dessa coletiva de imprensa foi em qual mandato, com qual presidente, que essa operação da Polícia Civil estaria investigando. E segundo as informações repassadas pelo delegado Renato Leite, o presidente que estava à frente do Campinense, quando essa investigação está colaborando com toda essa investigação, foi o Danilo Maia. Danilo Maia que foi presidente do Campinense até o ano passado. Teve algumas questões envolvendo ele dentro do clube, muito por questões de resultado. Danilo Maia esteve na campanha no qual o Campinense subiu para a Série C em 2021, foi bicampeão paraibano e agora essa investigação da Polícia Civil tem o nome do Danilo Maia. Segundo as informações também do delegado Renato Leite, Lênin Correia, que foi vice-presidente do Campinense durante metade do mandato do Danilo Maia, ele não está sendo investigado pela operação, não tem relação do nome dele nos autos desse processo. E todos os detalhes, o delegado Renato Leite e também o Paulo Enio falaram durante essa coletiva de imprensa. Vamos conferir. A investigação, como ele falou, como ele pontuou, ela se deu há alguns meses. Teve início com a provocação da própria diretoria interina do clube. Inicialmente se verificou, como a gente fala, tecnicamente falando, se tratava de um crime que dependia de uma provocação por parte da diretoria do clube, mas as investigações foram aprofundando e aí outros crimes foram sendo revelados. E com essa investigação a gente conseguiu propor algumas medidas cautelares, no caso essas buscas que foram realizadas no dia de hoje, e também medidas cautelares diversas da prisão contra a gestão anterior que fazia do Campinense. Então, foi descoberto desvio de recursos, foram descobertas falsificações de documentos, falsidade ideológica, e a operação ela hoje visou arrecadar, robustecer ainda mais as investigações, fora aquilo que a gente já tinha encadernado nos autos da investigação policial. friso que essa medida é uma medida que foi feita direcionada à gestão das pessoas que estavam lá, que não estavam fazendo um... não estavam trabalhando, na verdade estavam se locupletando de valores. Então, essa foi a ação, não foi uma ação direcionada ao clube. Infelizmente, o clube foi vítima, e a gente acredita que com essa medida seja um marco para que o clube se reerga, afinal é o campeão do Nordeste de 2016, se não me engano. As investigações, a gente fez uma apreensão de alguns equipamentos eletrônicos, fizemos a apreensão de bastante documentação que está sendo avaliada, já está lá na sede da Delegacia de Defraudações. A gente vai analisar esse material para poder concluir essa investigação. O recurso era para passar pelos cofres do clube, e isso não estava acontecendo. Eu não tenho como antecipar muita coisa, porque a investigação ainda está em andamento. O que eu posso dizer é que estava passando pelas contas das pessoas e não do clube. Eu sei que o clube passa por uma dificuldade financeira, tem algumas ações trabalhistas, que isso traz uma complicação para a gestão do clube, pagamento de fornecedores, de contratação de atletas e outras coisas, e era isso que estava acontecendo. Então, até crimes contra a ordem tributária, a gente conseguiu verificar, e a gente vai concluir a investigação e vai ter um raio-x de todo o problema que estava acontecendo. Esses crimes estavam acontecendo na gestão de lei no incorreto? Na gestão anterior à dele. Afinal, é bom deixar claro que, sem entrar no método da questão da ação cível que tramita, mas essa gestão que está à frente, ela está sob força de uma liminar. O processo eleitoral teve um problema entre eles lá, inclusive que desencadeou na investigação por conta de documentos falsificados, que foram utilizados. Realmente a gente verificou essa situação, essa circunstância, e por isso que a gente está no dia de hoje aqui com essa conclusão, com a alteração desencadeada. A sede do Campinense, há alguma residência de Almeida que foi publicada por vocês? Foi. Teve duas residências que foram visitadas aqui também em Campina Grande, de uma lá em João Pessoa. Era o ex-presidente Danilo Maia. Ele foi questionado por parte do pessoal que participou do processo eleitoral o ano passado, e aí a gente investigou esse período. Como eu disse inicialmente, a ação criminal independe da ação cível em andamento. Então tem algumas decisões na área cível que automaticamente não interferem nas investigações. As investigações continuam e quem está ou quem não está atualmente, a ação cível é quem está tratando e está tramitando na área cível cabível, pertinente. É o que eu disse no início e reafirmo. A gente focou na investigação de apuração da prática de delitos, de crimes. E é um trabalho eminentemente técnico, independentemente de paixão, de torcedor, do que for, de correntes políticas internas do clube. A gente se preocupou em focar no trabalho técnico policial. Qual a importância da apuração dos contadores? Veja, revelar a prática criminosa que estava acontecendo dentro da instituição futebolística, por parte da gestão. Aí é isso que o doutor Paulo frisou. A gente não investigou a eleição, a polícia judiciária não está envolvida em contestar a eleição do clube. Isso é uma situação privada e interna do clube. E sim, a gente está atrás de revelação dos crimes que estavam sendo praticados. E, por coincidência, foi dentro da instituição. Veja, o que a gente investigou foram alguns documentos que se utilizaram para viabilizar a votação de alguns sócios. Foi isso. Se vai interferir ou não no resultado da eleição, tem uma ação cível. E é a justiça quem vai determinar o resultado aí, por um lado ou pelo outro. Mas o que a gente fez foi investigar os crimes que estavam sendo cometidos lá dentro da instituição futebolística. Ele foi uma das pessoas que foi investigada. E, no meio do ano, ele renunciou. Aí os motivos, quando ele vier se pronunciar, ele vai explicar, vai dizer. Eu acho importante a gente, mais do que nomes, a gente se atenha a fatos. Fatos e atos praticados, seja por quem quer que seja. Então, a gente se preocupa, nesse momento, em falar de fatos. Fatos que, possivelmente, há indícios de que realmente ocorreram. E eu acho interessante agora, até o doutor Renato falar, de quais delitos, supostamente, foram praticados que a Polícia Civil castigou. Existem ainda diligências em andamento, que eu não posso dizer quais são. Mas a gente verificou uma apropriação de R$ 46 mil. Então, foi a apropriação em débito que a gente verificou. A gente verificou estelionato, verificou falsificação de documento particular. Verificamos falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária. Então, foram esses crimes que foram revelados durante esse período de investigação. São documentos que foram confeccionados pela gestão anterior. E aí, o período que foi investigado foi de 2021 até agora. O que é a prisão? Olha, prisão, medida, cautelar, seja qualquer medida processual, o que determina é a investigação. Nesse momento, o que a gente tem para apresentar é o que já aconteceu, o que a gente está conversando aqui. O futuro, eu não tenho como prever. Está, então, todos os detalhes dessa extensa coletiva que ocorreu aqui no auditório da Central de Polícia de Campina Grande. E com relação a um posicionamento por parte do clube, já que, de certa forma, o campinense está envolvido em todo esse embrólio dessa operação realizada pela Polícia Civil. O clube, através de uma pequena nota, divulgada pela assessoria em um grupo da assessoria, com toda a imprensa aqui de Campina Grande, disseram que estão aguardando ainda o jurídico do campinense entrar nessa questão para saber de um posicionamento por parte da direção do clube. E, segundo a pequena nota, o assessor disse que, com as informações mais completas, aí o campinense vai realizar um pronunciamento oficial. Agora, relembrando para quem está chegando no plantão Campina, essa operação está investigando o mandato de Danilo Maia, que foi presidente do campinense entre os anos de 2021 e 2023. O Lênin Corrêa, que participou do mandato do Danilo Maia durante parte desse bienio na eleição do campinense, como vice-presidente do campinense, ele não entra na investigação segundo as informações da Polícia Civil. Já o outro presidente, que é o atual presidente do campinense, o Flávio Torreão, não foi citado durante toda a entrevista da Polícia Civil. Então, são essas as informações com relação a essa operação da Polícia Civil no campinense clube. E agora, deve seguir os trâmites legais para que, talvez, mais produtos venham a ser apreendidos, né? Já que teve essa apreensão de documentos, de aparelhos de computadores. Então, agora a polícia vai seguir durante essas investigações e também, mais para frente, alguém deve ser encaminhado aqui para a central de polícia.